Já percebeu que na hora do sexo, um ajuda o outro a tirar a roupa pra ficar nu e depois do sexo cada um se veste sozinho? Pois é, assim é na vida. Ninguém te ajuda depois que você tá fudido. Meu Deus, manhã não entra não, até a instrução do próprio jornal.